Hello pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Lima e no vídeo de hoje, mulher, eu queria muito, muito, muito trazer de uma forma bem especial pra quem ama cuidado de pele assim como eu, mais uma vez sobre essa esponja, só que dessa vez quase um ano pós o uso, né? Vai fazer praticamente aí já 12 meses que eu utilizo esse estilo de escova, né? Meio aphoreo fake, que eu não uso aphoreo, infelizmente eu não tive condições psicológicas pra isso e eu queria contar a minha experiência, o que realmente mudou na minha pele ou não mudou usando essa escova por tanto tempo assim. Então se você está curiosa pra saber se realmente valeu a pena ou não fazer o uso prolongado aí com quase um ano com essa escovinha aí, xing-ling do mercado, já deixa o seu like aqui pra cima pra me ajudar na divulgação desse vídeo, tá bom? E se você é nova, seja muito bem-vinda, já se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho mais de uma vez, porque assim você fica ligadinha nos próximos vídeos que sair por aqui, tá bom? Mas chega de falar agora então e bora começar! Eu não quero me prolongar muito, mas eu não sei o que vai ser desse vídeo, então eu vou pedir pra vocês encarecidamente, ó, se você quer saber sobre maciez, como que funciona essa escova por dentro, porque quando a minha quebrou, eu desmontei ela inteira e mostrei o funcionamento dela assim, ó, por dentro pra vocês. Mostrei detalhes das cerdas, de como que fica a pele no antes e no depois de aplicar a escovinha facial. Corre aqui, ó, nesse vídeo, nesse cardzinho aqui, ó, que eu vou deixar aqui, nessezinho, e vai ver esse vídeo que tá muito, muito completo, tá? Se você nunca viu ou nunca testou, eu recomendo que você comece por esse vídeo. Mas enfim, depois de quase 12 meses, né, testando a escovinha, eu vim aqui dar um feedback pra vocês sobre a minha pele. Começando, então, por essa escova, aquela xingling de 28 reais, eu acabei sorteando pra vocês lá no meu Instagram. Então, se você não me segue por lá, sempre rola um sorteio de desapegos de coisinhas, que eu compro pra mais, eu recebo de empresas, então me segue por lá pra você concorrer a esses limuzinhos que eu sempre tento agradar. Claro que não dá pra dar pra todo mundo, mas enfim, né, me segue por lá, que é By Bruna Lima. E esse daqui, que eu comprei aqui, é o Forever, né, que era o de 40 reais, se eu não me engano, que eu tinha comprado na 25 na época. Hoje em dia, você encontra isso aqui, ó, lá na Fashion Makeup, por 18 reais, 22 reais, assim, tá bem baratinho mesmo. E a gente tem cupom de desconto no precinho de atacado, que é esse cupomzinho aqui, então vale bem a pena. Essa escovinha aqui, ela é literalmente a cópia, tipo assim, do da Fóreo, só que, né, xingling, fake. Então ele tem o mesmo formato, o mesmo tamanho, ó, onde fica os botões, tudo do mesmo jeitinho, gente, é assim, só faltou escrito Fóreo, pra ser igual. E esse daqui da Forever, ele durou aí, mais ou menos, uns três meses ainda, depois daquele vídeo que eu gravei pra vocês, acho que foi mais ou menos isso. E aí, é que essa parte de trás, onde carrega, tá vendo, ó, vou dar até um zoom aqui pra vocês, ele vinha com uma tampinha aqui, ó, pra proteger, né, Vocês podem notar, ó, que ele não tá enferrujado, nem nada, mas ele foi parando de funcionar, tá? Outra coisa que eu percebi, ó, tá vendo esses pontinhos pretos aqui, gente? Não é fungo nem nada, tá? Não é que eu sou porquinha, não, não é isso. Eu já tentei passar a escovinha pra limpar, mas é muito difícil tirar essas manchinhas, sabe o que que é isso? É máscara de cílios que sai em filme, sabe? Tipo da Maybelline. Então, em vez de aquela máscara que sai por inteira, que ela borra, ela não gruda aqui. Agora, se você passar com aquelas máscaras tipo filme, né, tipo, ah, você tá maquiada, aí você vai limpar com a escova. Ele vai grudar na escovinha, gente, não tem jeito. Assim como se sua escovinha for clara, ela vai manchar um pouquinho. Essa ela é bem pink, então não aparece, ó, as sujeirinhas dele, né? Então, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é que, infelizmente, isso aqui, gente, eu perdi no banho, porque ele era solto, né? Então ele desceu rala abaixo e aí ele realmente parou de funcionar, não durou nada, né? Porque o A Prova d'Água, acho que dependia daquilo. Ele foi descarregando muito rápido e aí agora não carrega, não dá sinal mais de vida. Mas eu guardei ele pra mostrar uma coisinha pra vocês. Na mesma época que esse aqui, ó, foi parando praticamente já de funcionar, eu ganhei esse aqui da Avon, que é dessa marca aqui, ó, que é um acessório de limpeza. Até o formato é um pouco mais diferente do da Fóreo, não é uma cópia escrachada assim, né? Enfim, ele é a Prova d'Água, é da marca Relax Beauty, eu acho que é isso, né? Enfim, e ele é bivolt, tem ajuste de intensidade, ele também tem bateria recarregável. Ele não é igual aquele Xing Ling que era recarregável tipo Android, tá? Ele também é de bolinha aqui atrás, só que a diferença desse, olha só, é que essa parte aqui que deixa a Prova d'Água, gente, ela é muito bem presa. E ela é grudada, ó, aqui, ó, então você não perde, tá vendo? E aí, desde que eu ganhei do finalzinho de agosto até hoje, janeiro, ó, de 2020, né? Finalzinho de agosto de 2019, eu tenho usado só ela, gente, ela não sai do meu box, essa escovinha. Eu carreguei apenas duas vezes e ela tá aqui, ó, intacta, entendeu? A Prova d'Água dela é muito, muito, muito bom, eu acho que compensou muito mais o valor dessa escova, por exemplo, do que tá na revista, que eu acho que tá 100 reais, do que ter pago 40 nessa e 20 na outra. E todas foram se estragando no meio do caminho, essa daqui valeu muito mais a pena. Ela é bem mais macia do que a cerda da Forever, por exemplo. E o formato das bolinhas desse, gente, é uma coisinha, assim, eu vou tentar tirar uma foto e postar pra vocês. Mas se eu não conseguir mostrar isso pela foto, é tipo assim. O desse aqui, ele tem um formato, assim, um pouquinho mais pontiagudo. Não que ele seja pontudo, mas ele é um pouquinho mais pontiagudo. Enquanto o outro, ele é bem redondinho mesmo, então ele não machuca a pele. Eu achei isso super legal, alguém tinha me falado, ou eu tinha lido em algum lugar, que, diferentemente desse que a gente não sabe, né, a procedência dos produtos, né, porque são xing-lings, esse daqui, que é o Relax Beauty da Avon, ele tem essa parte de silicone igual do silicone da Fóreo, que ele é tipo antibactericida, alguma coisa assim. Inclusive, pra ver se eu realmente senti a diferença na minha pele, ou se era paranoia minha de usar a escova, eu fiz o teste com esse produto aqui que eu tenho amado demais. Ele é o Renew Clean, ele é pra todos os tipos de pele, e ele tem já ação, entidade no próprio sabonete, né, então eu gosto muito dele, é um gel de limpeza facial, ele não é demaquilante, então tem essas diferençazinhas aí. Se você perceber que tá grudando máscara de cílios, igual aconteceu aqui com a minha rosinha, usa esse gelzinho de limpeza só na escovinha, esfrega ela debaixo do chuveiro pra tentar tirar. Porque eu aprendi agora com essa, então dá pra ver que essa aqui ó, tá bem limpinha, e essas aqui eu já tentei até com escova de dente e não sai. Então eu testei esse produtinho aqui ó, com a mão, pra ver se eu senti a diferença, tipo, usando e limpando o rosto, e depois com a escovinha, e gente, deu pra sentir muita diferença assim, não era paranoia não. A pele realmente, ela fica muito mais limpa usando a escova. Inclusive, a escovinha, esse gelzinho de limpeza, e vários outros produtos da Avon que eu gosto muito, tá numa lista de favoritos, eu tenho uma página lá dentro, que eles são parceiros meus, isso aqui não é publi nem nada, bem que poderia, nossa, meu Deus do céu, seria maravilhoso. Mas se vocês quiserem comprar algum produtinho da Avon, a escovinha, gel de limpeza, alguns dos batons dos meus produtos favoritos, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E tem um código de desconto pra primeira compra no site da Avon, eles entregam pra todo o Brasil, vou deixar também aqui embaixo do vídeo pra vocês. Eu tenho a pele mista, e usar essa escova por um determinado de tempo tão longo, eu senti que minha pele ficou um pouquinho mais seca. Pra não dar efeito rebote, né, o que que acontece? Eu senti que por a pele ficar extremamente limpa, você tem que hidratar depois, e aí eu sinto que realmente os produtos absorvem mesmo, sabe? Principalmente usando depois de tanto tempo. Quando eu uso ela na pré-maquiagem, depois que eu passo aquele hidratante, enquanto eu vou preparando o olho, eu sinto que realmente a pele suga mais do hidratante, e não fica aquele hidratante sambando no rosto. Pra mim foi muito bom, eu já usava hidratante de qualquer forma, porque eu sinto muita diferença, tanto na minha pele normal, assim, sem maquiagem, quanto no acabamento com maquiagem, principalmente, gente, sério, se você não usa hidratante, tenha o hábito, coloque em um lugar que você vê, senão você não usa. Por exemplo, essa escova, eu só uso ela praticamente todos os dias, eu só não uso, assim, quando eu não passei maquiagem, eu não tenho uma limpeza muito profunda pra fazer na minha pele, daí eu não uso mesmo. Agora, se eu passei protetor solar, protetor solar cor, só corretivo, enfim, essas coisas, nem que seja lip tint, às vezes eu já uso essa escovinha, porque ele realmente limpa muito bem. Eu já fiz o teste de usar somente as mãos, e o mesmo creme que eu uso, né, o mesmo creme, o mesmo demaquilante que eu uso, com esse, tenta limpar só com as mãos, e realmente a minha pele não fica tão limpa. Isso é um fato, gente. A escova, além da vibração, né, que é essa coisa de vibrar, ajuda, ó, tirar a sujidade de dentro dos poros, que eles são mais pequenininhos. Claro que não é, né, uma tecnologia ultrassônica, isso aqui é uma vibração, é uma massagem facial, mas ele ajuda sim. Esse silicone esfregando na pele, e ele é bem redondinho, então ele não machuca a pele, ele ajuda realmente a esfregar melhor, sabe, e não machucar como um esfoliante. Então, ele limpa como se fosse um esfoliante, mas sem esfoliar demais, digamos assim, não sei se vocês estão me entendendo. Ele fica super limpa a pele, então ele absorve muito mais os produtos que você passar depois. E como eu tô doida do skincare, tem me ajudado bastante pra eu usar vários produtinhos. Esse aqui, ó, coreano, então, gente do céu, eu preciso fazer muito uma resenha sobre esse produto aqui, ó, da Mizum pra vocês. Muito top. Usando isso aqui, ó, esse combo aqui, não tem pra ninguém, eu senti muita diferença. Então eu não senti uma relação assim, tipo, ah, acabou com as minhas espinhas porque eu não tenho espinhas. Quando elas surgem por algum motivo de má alimentação e etc, eu sinto que usando a escova, ela murcha muito mais rápido. Tipo assim, absurdamente mais rápido. Então eu não sei se é porque ele limpa mais e a espinha é um processo inflamatório, eu não sei que raio que é, mas ela diminui mais rapidamente do que se eu não estivesse usando a escova. Isso é real sim. E de cravos, eu senti assim, que praticamente eu não tenho mais cravo. É muito, muito raro aparecer qualquer pontinho que me incomode no meu nariz. Eu não tenho nem essa parte aqui, ó, mais áspera. Claro que eu já não tinha muito, né? Eu não sentia, assim, meus cravinhos pinicando. Mas eu conseguia ver eles no espelho. Mas depois de uma limpeza e mantendo com a escova, sério, gente, faz milênio que eu não aperto o meu nariz. Tipo assim, eu tinha mania, não podia ver um pontinho. Eu acho que, graças a Deus, Deus foi muito bom comigo que se eu fizesse cheia de espinha, provavelmente eu ia ser toda marcada porque eu não aguento. Eu quero estourar, eu não consigo ficar olhando praquilo. Ó, eu vou puxar bem no zoom pra vocês verem, por isso que eu tô sem maquiagem aqui, ó, sem dignidade. Ignorando, lógico, o fato das minhas sardas, gente, que sarda não tem nada a ver, né? Ó, dá pra perceber que os meus poros aqui, ó, tá vendo? Eles não são muito dilatados. Mas em relação, ó, cravinho no meu nariz também, ó, não tem, gente. Só tem as pintinhas da sarda mesmo, ó. No queixo também não tem. Eu já limpava a minha pele, né? Com lenço demaquilante, agora eu sinto que eu fico suja se eu passo só lenço demaquilante. Eu fico com uma sensação horrível se eu não passo a escova. É tipo, virei usuária dependente dela, assim, porque você sente, no uso prolongado, muita diferença na sua pele se você não limpa direito depois. Mas então, em suma, o que realmente mudou na minha pele, assim, usando por tanto tempo? Eu senti que foi a questão do aspecto da pele. Sabe quando a pele descama ou não tá muito bonita, fica com um aspecto meio de laranja, porque, enfim, você suou muito, aí você usa ela, ela realmente remove muita coisa. Sujidade, poluição, o sebo natural da pele de dentro dos poros, então os poros ficam menorzinhos e na maquiagem ele realmente fica muito mais bonita. E esses poros menorzinhos deixam a pele bem lisinha, ela fica bonita na maquiagem. Só que, assim, se você tem a pele oleosa e gosta dessa sensação seca, não faça isso, entendeu? Porque quando você começar a usar a escova, você vai ver realmente que sua pele fica mais sequinha. Se você não hidratar ela depois, gente, hidra é água. Água? Você já pôs água e óleo junto? O que que acontece? Ele não se mistura. Então ele vai tentar, talvez pode dar um efeito rebote. Então fica aí a minha ressalva pra você. Se você tem a pele que mina óleo, começa a usar essa escovinha, mas hidrata depois, pra ela não ter aquele aspecto de ai, tiraram a minha oleosidade, vou produzir mais, entendeu? Então, ao longo do tempo, eu percebi isso. A textura da minha pele, ela tá muito mais lisinha. Não que os meus poros estejam menor, mas vocês entendem? Tipo assim, é uma esfoliação diária que não agride tanto a pele e que sempre deixa ela extremamente limpa. Então a pele realmente vai ficar mais bonita. Não tem como, sabe? Tipo, dã. Consequentemente, né? Como a pele ela fica mais lisinha, ela fica mais bonita pra maquiagem, eu sinto que quando eu uso ela no pré-make, realmente a minha maquiagem dura mais tempo. Não no sentido de duração na pele, porque a duração na pele realmente, praticamente é a mesma, né? Muda pouca coisa, tem uma diferença, mas é pouca. Mas em relação ao aspecto da maquiagem na pele. Sabe quando você passa a maquiagem na pele, depois de umas 3 horas, você se sente envelhecida, usando a escovinha, eu sinto que ela fica a pele mais bonita por mais tempo, porque os poros estão bem fechadinhos, então a pele lisinha dura muito mais, sabe? A pele fica bonita aí por 6, 8 horas facinho. Inclusive, eu estou no meu ciclo menstrual hoje, que eu estou gravando vídeo pra vocês, então era pra minha pele estar totalmente estourada. Claro que eu não vou provar que eu estou, né, no ciclo menstrual. Acho que isso é muito nojento, por favor, acreditem em mim. Mas a minha pele está boa, e eu estou no meio de uma explosão de hormônios, e mesmo assim não tem nenhuma espinha, a pele está boa. Realmente ele ajuda a deixar a pele mais sequinha, quando eventualmente estoura alguma espinha. Não é, eu não acho que acabou com as minhas espinhas por causa da escova, e sim por causa do remédio anticoncepcional que eu tomo desde a adolescência, né, no finalzinho da adolescência, e pra vida adulta. Mas em relação aos cravos, eu senti que realmente foi a escova, gente. Porque eu já limpava muito bem a minha pele, eu sempre tive essa sensação de estar suja, sabe, depois do lenço demaquilante. Então eu sempre ia lá lavar, ou enfim, passar algum... 300 mil algodões depois, com o tônico, a destringente, e o raio que o parta. Então o que acontece de fato, é que eu uso até menos produtos de limpeza quando eu uso a escova. Se eu tivesse só o gel de limpeza e a escova, eu não precisaria do resto, sabe? Só talvez um demaquilante pra as coisas mais à prova d'água, pra essas máscaras que grudam nessa escovinha, com um algodãozinho. Mas limpando a pele depois com a escovinha, gente, a pele realmente fica muito, muito limpa. Inclusive, ela tira muito bem os gruminhos das minhas colas de cílio. Então, pra mim, deu muita diferença assim, compensou realmente. Então se você não tem realmente bufunfa, din-din, qual outro mais apelido que dá pra dinheiro? Me conta aqui embaixo, porque eu acho que eu só sei desses dois. Vale a pena realmente você comprar uma escova de limpeza facial que não seja fóreo. Claro que eu queria muito testar fóreo, pra realmente ver o que tem demais nessa escova, gente. Eu queria muito saber. Dona fóreo, me nota, né? Vamos lá, ver se é tudo mesmo isso. Mas aí eu vou contar a verdade aqui na internet, hein? Mas se você não tem realmente nem condições de comprar elétrica, claro que eu prefiro ela, porque essa sensação de massagear a pele com a vibração, ela realmente ajuda a tirar mais da sujeira. Mas tem umas que elas são manuais. Eu não sei se vocês já viram, vou deixar uma foto aqui pra vocês. Vem de lá na 25, tem nas nossas parceiros, tem, acho que na Mora Bijuterias Online, tem na Fashion Makeup, que é loja física, vocês têm cupom de desconto. Mas enfim, fica aí a minha indicação. Vale a pena, que eu acho que a borracha ajuda também na hora da limpeza. Tira realmente a sujeira da pele. Inclusive pra mim, que sempre vivia com cola de cílios grudado, melhorou muito nesse aspecto. Então essas foram as minhas reais melhoras da pele. Assim, experiência real aqui pra vocês. E se ficou mais alguma dúvida, escreve pra mim aqui abaixo nos comentários, que eu vou responder vocês depois, tá bom? É isso então, um super beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!